Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Um vídeo atribuído a Antônio Fagundes começou a circular nas redes sociais na quarta-feira, 16, e o nome do ator ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quinta. Procurada, a assessoria da Globo diz que não é o ator que aparece na imagem e tratasse de fake news. O Wall tentou falar com Fagundes pelo telefone, mas ele não estava em casa. No vídeo, um senhor de cabelos brancos, aparentemente embriagado, aparece discutindo com um rapaz mais jovem, que se identifica como autoridade, leva dois tapos e cai no chão. Você e seu pai são uns caras que não têm caráter, diz ele, ao levar um tapa e cair. Agora me dá um tiro, continua o homem. Me respeita, aprende a respeitar, responde o outro rapaz após agredi-lo na discussão. Me respeita, aprende a respeitar, responde o outro rapaz após agredi-lo na discussão. Se inscreva no canal e ative o sininho.